E teve mais acidentes aqui com morte na região de Aracatuba, uma idosa morreu durante uma batida numa vicinal de Piacatu. Ao vivo, o repórter Viviane Santos tem as informações pra gente. Bom dia, Viviane. Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a mulher foi identificada como Tereza de Jesus. Ela tinha 68 anos de idade e morreu em um acidente na vicinal Domingos Antunes Guimarães, em Piacatu. De acordo com informações da Polícia Militar, Casagrande, a vítima era passageira de um carro. O marido dela, de 66 anos, conduzia o veículo pela pista quando bateu de frente contra uma picape que seguia no sentido contrário. Ele e o condutor do outro automóvel ficaram feridos e foram socorridos até a Santa Casa de Rinópolis. De acordo com informações do hospital, eles passaram por atendimento médico, foram medicados e em seguida liberados. A idosa Casagrande também chegou a ser socorrida até o mesmo hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. A Polícia Civil agora vai abrir inquérito pra investigar o caso. O corpo de Tereza será enterrado às sete da noite no cemitério de João Ramalho, no Oeste Paulista. Mais um acidente. Casagrande agora fica com alerta realmente pra todo mundo que vai pegar a pista. Voltamos com você. Exatamente, Vivi. A região realmente é complicadíssima. As estradas, principalmente as de pista simples, são muito violentas. A gente sempre tem mostrado aqui no nosso SBT interior. Muita gente sofrendo acidente com cruzamento em nível. Outras que fazem aí batidas de frente por conta de ultrapassagens em locais que se não tem visão. Enfim, vai pegar pra estrada que a gente sempre fala, pode até parecer clichê, né Vivi? Mas é dirigir por você e também pelo outro motorista. Você tem que sempre ficar atento justamente porque o carro é uma arma e nós que somos as vítimas desses acidentes aí de trânsito. Obrigado pela participação. Bom dia pra você.